No Tag Games, de volta! Então o Gurizada lançou aí a demo do PES 2016 E como vocês devem estar se perguntando Como é que ele está jogando a demo Se ele falou que isso aí ia lançar no dia 13 Então o Gurizada lançou a demo Para a PSN da Nova Zelândia Então eu criei a conta e baixei aí Para trazer para vocês na íntegra Lembrando que tem o idioma português aí Mesmo sendo a PSN da Nova Zelândia Então eu já vou colocar aqui para vocês Mostrar o que tem de diferente Como que é o menu, como que é o jogo e tudo mais O que tem na demo? Vou colocar aqui do jeito que eu... Apoio de passe, tá? Nível 3, que eu sempre coloco Tipo de passe a Asgard, isso aqui eu não lembro se tinha Eu deixo sempre no básico, isso aqui é inverso Guia de alvo sim Carreiro automático eu deixo semi-automático Na real eu colocava com assistência Eu acho que com assistência assistido Manual aqui Beleza Ah, já vai direto para a escolha de times Não tem como escolher menu Não tem como ver mais além do que o menu Do que a gameplay, né? Não tem como ver o modedit e outra coisa Então vamos ver alguma partida aqui Vamos escolher o Brasil Será o Brasil? Vou pegar o Bayern de Munique Fazer um Brasil e Bayern, então Brasil versus Bayern de Munique Só para testar Lembrando Que não vai ter narração Como a gente tinha visto na demo E como sempre Nunca tem demo Nunca tem Narração Botar um... Agora o mínimo Pelo menos na demo É mínimo 7 minutos Então vamos ver Equipamento Que é o uniforme Aqui até aqui não mudou muita coisa Tá a mesma coisa Plano de jogo Antes mudou alguma coisa aqui Por enquanto também é a mesma coisa Informação fluida Que merda é essa, velho? Mudou alguma coisa ali, ó Motor de jogo Área de ataque Não sei o que é isso Vamos ver Informação tática Vamos mudar aqui Vou botar 4-3-3 Beleza Eu quero saber como alterar o jogador ali, velho Ah, já mudou aqui Olha aqui, ó Ah, beleza, cruzado Olha aqui, ó Agora vocês vão no... Nessa opção E vocês não precisam ir, tipo Que eu tinha estar na posição E tinha também Só para te fazer substituição Agora não é tudo a mesma coisa Tu vai te fazer substituição Tu vai te segurar o X E tu vai conseguir Arrastar Para onde tu quiser o jogador Isso é bem... Bem interessante Essa mudança Vou botar o Oscar aqui, então Ah, e já dá para mudar a posição aqui também Apertando o quadrado Como... Como estava fazendo No PS 2015 Só que na opção de... Editar a posição Bah, o Neymar veio com 90, cruzado O Neymar veio Com uma baita Uma habilidade Rabinho Beleza Vamos só começar o jogo Vamos ver como é que vai ser o jogo Ah, eu não vi ali a mudança climática Que eu queria ter visto Não sei se já tem Sobre isso Mas enfim Deixamos para a próxima gameplay Que eu vou trazer mais Mais do que uma Aqui dessa demo E que eu quero ter mais Do que uma simples partida Para ter uma base Para dizer para vocês O que eu achei realmente diferente Então vamos lá, gurizada Começa o jogo Estava muito ansioso Para jogar esse... Sabemos do PS 2016, né gurizada Vamos ver o que tem aí de mudança Davi Luiz aqui na frente, cara É O que eu achei que ia mudar Espera aí Que está diferente O nome dos jogadores Que ia mudar Na velocidade do jogo A velocidade não mudou Claro Deve mudar Se o cara mudar aqui, né Mas eu não gosto de mexer Sempre vai deixar padrão aquilo ali Mas realmente O jogo não parece ter mudado Muito a velocidade Que eu achei que tinha mudado Mas também eu gostava Eu gostava da velocidade do... A velocidade do PS já Não tinha problemas com isso Quero tentar fazer gol de bicicleta Olha isso Neymar Não vi tanta diferença Por enquanto No... No PS 2015 Para fazer gol de bicicleta Era horrível, gurizada É muito difícil Muito raro acontecer, né Eu não sei se Aqui eles vão... Eles mudaram isso Se realmente vai ter Mas Dribles Quero ver se diminuiu as faltas Se o sistema de colisão Se realmente melhorou também Vamos ver tudo isso Nessa game play aí Espero que dê pra ver Pelo menos Grande parte Do que eu tenho curiosidade De saber, né Vamos ver Eu tô jogando o modo estrela, né Grisada Quero ver também Ele, a máquina Fazendo jogadas Diferentes Olha isso Que passe de merda Que beleza Que passe Eu tô sentindo o jogo Tá um pouco mais lento Eu sei porque é a demo Mas tá um pouco mais lento O jogo Me pareceu Mas não Não é uma coisa ruim Tá Parece que tá mais Eles tão fazendo mais Mais Digamos assim Tá sendo mais real Digamos assim Olha lá Que lançamento Pro Felipe Continho Vai bater Golaço Olha ali, cara Apareceu a janela Ali pra fazer Comemoração personalizada Eu não vi Apareceu muito rápido Tinha que ficar mais tempo Pra aparecer Pra ali Eu não vi Eu me perdi Me esqueci Que tinha Pra ali Vamos ver no próximo gol Na Grisada Se eu vou conseguir Fazer uma Comemoração diferente Mas olha aí Viram o domínio do cara Já tem diferença nisso Olha o jeito Que ele tá dominando a bola Ele tá dominando a bola Com o lado do pé Olha o Felipe Continho Dominando ali Aparando a bola Com o lado do pé Curti isso, cara Já vimos diferença aí Isso aí é uma coisa Que eu queria Que tivesse mudança Tipo Num lance simples Detalhes Mudasse Para não enjoar Né Em 2015 Era muito Sempre ver essa coisa E tal Curti, curti Tô curtindo já Vamos Cheia essa bola daí Meu Deus Vamos lá Grisada Cheia a bola daí Cheia a bola daí Gráfico tá melhor Com certeza Tá melhor Olha isso Tô girando o PS4 Claro Como você deve saber Tá pelo LED Do controle aqui Mas Gráfico tá muito bom Tira a bola daí Meu Deus Tira Pra lá, cara Não é aí Como é que o cara Fez isso Vé Eu tô aqui pra lá Beleza Vamos lá William Cara, eu acho que mudou os dribles É ainda Eu tô precisando fazer alguns Que eu não fazia Antes de 2015 Boa Jefferson Fernandinho com a bola Vamos Fernandinho Ó Pedalar e pedalar E assim Ah, não deu Não chegou Vamos ver essa bola Ah, querendo ver os pênaltis também Se mudou os pênaltis Vira a bola daí Cara Danilo Boa Oscar Oscar Ele tá fazendo os dribles mais rápido É, nem tampa Mas tá Beleza Os dribles básicos aí Pelo que eu tô vendo Já são parecidos com o 2015 Vamos dar muita coisa Ó a bandeira A bandeira Ó o técnico ali Não lembro se o 2015 tinha Nossa, já tô vendo o técnico ali embaixo Ah, quer fazer um driblezinho Bonitinho Cara, o jogo tá mais leve sim Tô sentindo isso Tô pra dizer pra vocês Tá mais leve sim o jogo Ah, gurizada Eles arrumaram A lambreta O cara é mais manual agora Pra completar Ele dá tranquilo Mas pra completar Mais complicado Ele não tá indo direto E passando reto Pro jogador Gostei Corrigiram isso Que tava meio apelativo Aquela lambreta Do pé de 2015 Era, gurizada Era passar Fazer que o Rolim Passava por 10 jogadores No meu tempo Terminando o primeiro tempo Tô curtindo bastante mesmo Gurizada Bastante Tô curtindo Vamos lá Agora você tá fazendo A comemoração do gol ainda A comemoração diferente Vamos rasgar o cara Vamos rasgar Boa Atirado O Luiz Pá Que bola Boa Não Tá Repetido Cara Não Olha essa bola Boa Oscar Boa Oscar Boa Caralho Será do filme Coutinho Filme Coutinho É pra fazer de bicicleta Agora É de bicicleta Não foi de bicicleta Mas foi igual Apertei Quadrado Celebração X Celebração de combate Apertei X Beleza Ele fez uma celebração Diferente Apertei Quadrado Primeiramente Então curiosidade Realmente Tu faz uma comemoração Diferente Não é que ele não fica Que tu faz qualquer comemoração São umas pré-definidas Que aparecem ali mesmo Boa bola Boa bola Mas tá bem legal mesmo Cara Tá bem legal Esse peço Olha o Neymar Menino Neymar Olha o Neymar Querendo graça o garoto Felipe Luiz Lançou lá pro Diego Tardelli Diego Tardelli Ah Não consigo completar Tá mais difícil Fazer os dribles Acertar Tipo Completar os dribles Tá mais difícil Vai ser prática agora Vamos lá ver o Luiz Ai 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 dá ver o Luiz Não Cara Eu passei pro adversário Que rateada Vé Ah Foi o segundo gol de rateada Primeiro também Já sido Oscar Danilo Passe errado de novo Diego Tardelli Lá pro Felipe Coutinho Vai cruzar Pro Neymar Diego Tardelli E o Willian Bateu pra fora Que cruzamento Que jogada Guizara Cara Tá bem legal mesmo Tô curtindo O estilo dele Chutar e cruzar Tá bem diferente Tá sendo mais Tô dizendo Tá sendo bem mais real mesmo E o jogo Tá mais deslizante Digamos assim Deslizante Tô curtindo bastante Guizara Tá diferente Do peça 2015 Ter certeza disso Sem dúvidas Tá mais real o jogo Ali Felipe Luiz Ó Tentei dar É Agora consegui Ah Que chute de merda Vamos lá Continuando Vamos lá Guizara Felipe Luiz Que bolão Neymar Felipe Luiz Olha lá Diego Tardelli Não deu Oscar com a bola Oscar deu uma Ah Minha das penas Mas não deu Pega essa bola Pega essa bola Que bolão Marga em cima Tentar ganhar Guizara Tentar ganhar essa partida Vai ser bonito Ah Lançou Agora já é Jefferson Meu Deus Meu Deus Cara Que fácil Mas tá bem legal Os caras tão muito bem Rápido Decisando bastante Na jogada Vamos lá Pro Oscar Boa O Tardelli Não deu Boa Fernandinho Ali pro Neymar Meu Deus Não deu Oscar E o Tardelli Oscar Não deu Vai cá em cima Danilo Fico Botinho Fico Botinho com a bola Brincou Danilo Vai cruzar Neymar Não deu Tira Fico Luiz Tira o Tardelli Tirou A zaga Fico Luiz Boa bola Fernandinho Lá em cima Lá em cima Não deu De novo Vai terminar O jogo Tiago Silva É o último lance Grisada Vai terminar Vai terminar Tripo Coutinho Lançou Lançou pro Diego Tardelli Vai bater Gol Celebração de novo É do Brasil No último minuto Grisada No último minuto Um lançamento Perfeito Eu tô curtindo Eu tô curtindo os lançamentos Grisada Os lançamentos Tão muito leves Muito soltos Lá em cima Lançou direitinho Bateu Delatar no goleiro E entrou Que legal Só fiz gol diferente Hoje Estou curtindo Bastante Mesmo Sabendo Termina O jogo Olha aí Escutando Em português Lá na ação Lá dentro do estádio Que é Serda da Arena Floristas Olha aí Peça 2016 Pré-reserva digital Jogaram novamente Com as duas equipes Regressaram Ao menu principal Valeu Grisada Comprando a pré-venda O cara já vai ter O Neymar No iClub Que legal Isso 10 mil pontos 5 bilhões De renovação De contrato E 20 ítios De recuperação Maneiro Velho Então Grisado O que eu tenho De dizer pra vocês O jogo é muito Bom mesmo Pra Se vocês Ainda Vocês estão vendo Vocês estão vendo Esse vídeo Hoje Você pode aguardar Até meia noite Que vai estar lançando Na PSN brasileira Ou então Vocês criem uma conta Na PSN Da Nova Zelândia Fazem login E depois E depois baixem A demo Que eu fiz isso Só quero ver A mudança climática Defensões gerais Acho que aqui Não tinha ainda A condição A condição climática Ainda não dá pra ver O estádio Acho que aqui Invernos A altura Da relva Molhado Curta Sol Chuva Por causa disso aqui Mas Pelo que eles falaram Vai ter Mudanças climáticas Durante O jogo Então Cruzado O que eu tenho Pra dizer pra vocês O jogo Tá muito melhor Mesmo Melhorou bastante Pessoal 2016 2015 Não vi Nenhum problema Na inteligência artificial Ainda Pelo menos Nessa partida A ideia não Eu vou fazer mais Gameplays Pra trazer mais Pra vocês Pra ver mais O que eu achei Com mais Mais partidas Jogadas Mas Por enquanto Tô achando muito Boa mesmo Tá mais leve Eu falei antes Que tava um pouco Mais lento Mas não Tá mais rápido Só tá um pouco Mais Tá mais real Digamos assim Não tá aquela coisa Que Mais robótica Como era antes Só sentindo Um jogo mais leve Mesmo Tô pra dizer Que esse PES Veio pra Ser o melhor Jogo De esporte De 2016 Ou 2015 No caso Que tá sendo lançado Agora Mas tá muito Bom o jogo Mesmo Grisada Não deixem De comprar E baixar A demo E depois Comprar o jogo O PES 2016 Veio pra ser Muito Da hora Mesmo Pra desbancar O FIFA Talvez Que eu vou trazer Do FIFA 16 Mais pra frente Pra ver também Fazer diferença O que eu tô achando Do FIFA 16 Também Mas então é isso aí Grisada Vou mandar um salve Pra Grisada Agora Lá galera Do Facebook Que tem no grupo Não só os que me tem no grupo Mas os que Me tem como amigo No Facebook Vou mandar agora Pra vocês Aqueles salves Marotos Para todos que comentaram E curtiram o post Vou começar primeiro Com os do grupo Então primeiramente Pelo grupo O salve aí Para o Henry Viegas Davi Silva Giovanni Costa Larisson Alves Alisson Mazurte Lucas Basílio Edson Camargo Alex Mendes Aninha Marlon Freitas Igor Augusto Victor Augusto Cristian Marcos Daniel Luiz Cristian Marcos de novo Né Então Wesley Schmidt Rodrigo Andrade Marcos Hoffman Ramon Gomes Marlon Freitas Que é o meu xará Rafael Santana O Pica Grossa Leonardo Machado Esses aí São do grupo Do Facebook Agora vai Os meus amigos Do Facebook Vamos ver aqui Clismo Medeiros Edson Silva Victor Rosário Lucas Oliveira Marcos Cristofolini Um grande abraço João Guilherme Júnior Colombo Thomas Sarat Gabriel Rocha Spike Galinati Tiago dos Santos Arthur King Maurício Boeira Laura Lopes Gabriel Rocha Rodrigo Henrique José Carlos José Carlos Kneive Vamos ver Para o Gustavo Neves Milton Silva Ives Borges Marco Pereira Alexandre Santos Radiane Kessler Vinícius Orze E Victor Rosário Barbosa Um salve Um abraço aí Para toda essa galera Obrigado por estarem acompanhando O canal está no grande crescimento Aí gurizada Quem ainda não está inscrito Se inscreva Vai ter muito mais vídeos De PS 2016 De FIFA 16 Também de terror Que também eu trago aqui no canal Quem não sabe Vai estar lançando O Untie Undown Que é um jogo Que vai ser muito foda Exclusivo de PS4 De terror E que eu vou trazer A gameplay completa aí também Então PS 2016 FIFA 16 E Untie Undown Vão estar aí No canal Com certeza gurizada Então se inscreva aí Não percam nada Deixa aquele like Compartilha esse vídeo aí Para mostrar para a gurizada Essa demo fantástica Do PS 2016 E com a minha análise Entre o que eu fiz As diferenças E o que eu achei Então nos vemos No próximo vídeo Um forte abraço Para todos vocês E Falou